Segura Marielce checando um possível cartão vermelho Marielce, há um contato sim e até um golpe na barriga Mas eu entendo como não o suficiente para o cartão vermelho, ok? Vou mostrar em câmera lenta e em velocidade normal Câmera lenta Mais um pênalti Pênalti Se não pegou ele fala Mas eu vim ali com o braço